Dessa manhã aqui na cidade de Cambira, realizando hoje o Rally Paraná, grande evento, todo lado do prefeito Toledo, incentivador e apoiador também desse evento, diferente no Vale do Aivaí, eu acompanho a região. Primeira vez que a Cambira está realizando, né Toledo? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Wellington Jones. É uma alegria muito grande poder estar trazendo esse primeiro rally aqui de Cambira. A tria da Erocar, recebendo gente do estado de Santa Catarina, do todo o nosso estado do Paraná. São mais de 30 participantes aí que vão estar na região nossa aqui, na nossa região, na nossa cidade, disputando essa categoria do Rally de regularidade. Agora eu estava, agora a pouco, começando com o Fritão, você deu um bom dia para todos os participantes. O interessante é que vem gente até de Santa Catarina, né Toledo? Veio, eu estava vendo agora, tem gente de Brusque, Blumenau, que estão aqui, precisando da nossa cidade, uma cidade pequena de 8 mil habitantes. E é isso que a gente vai fazer no nosso município, Wellington Jones. Trazendo atividade esportiva, quero paralisar a nossa secretaria de esportes, através do Felipe Zane, que é o nosso secretário. Toda a sua equipe tem um apoio muito grande dos vereadores para que isso aconteça na nossa cidade. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Olha gente, o prefeito Oledo está aqui e lá no fundo, lá, está todos os jípes que daqui a pouquinho estarão andando as trilhas rurais aqui da cidade de Cambira. A prefeitura municipal, como ele disse, dando total apoio, Câmara de Vereadores, divulgando para toda a região e movimentando a cidade, né Toledo? Com certeza, é uma alegria muito grande. Cambira está de portas abertas para toda a nossa região e vamos continuar trazendo mais eventos para a nossa cidade. Mais alguma mensagem, pessoal? Quero agradecer, agradecer a você por ter saído lá de Boas Altas e vir prestigiar esse evento aqui, Cambira. É uma honra muito grande. E deixar aqui um feliz dia das mães para o próximo domingo aí. Com certeza. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe, Jack. Valeu, bebê. Pessoal dos jípes já estão ali, ó. Já se posicionando para a abertura, para a largada oficial da etapa Rali-Paraná. Mais uma vez, obrigado a toda a comissão organizadora, a todos os patrocinadores. Dentro de poucos minutos, nós estaremos realizando por aqui a abertura da etapa Rali-Paraná na cidade de Cambira. O quinto competidor, Marcelo Sapatelho e Rafael Pinto, são de Curitiba, estão com a troller, participando também nesta manhã do Rali. O sexto, que já está saindo também com a sua troller T4, é o Marcelo Felipe Roriga e Henrique Gli. Boa sorte para vocês, galera de Palotina. Já na zétima colocação da categoria Master, estão saindo nosso amigo Vítor Pudel, Claudemir Rubiner, são de Toledo, com a troller. Vamos aplaudir todos os jiteiros aí, valeu, valeu. Rapaziada participando da etapa Rali-Paraná, Cambira, com a sua pagina, com a troller, T4 e todos os demais parceiros aí na categoria Master, que já estão participando também nesta manhã, já saíram para a trilha. E em nome de todos os patrocinadores também, queremos agradecer a cada um de vocês que vieram hoje.